É a Terra dos Cavalos Hoje, em Terra dos Cavalos, Bailey resgata um bichinho adorável. Mas o ciúme da alma e do chefe pode empurrar o cãozinho direto para o perigo. Temos que encontrá-lo antes que anoiteça. O que é que eu faço agora? Um novo animalzinho na Terra dos Cavalos. Ótima cavalgada, Azteca. Maçãs saborosas. A Terra dos Cavalos teve uma ótima colheita esse ano e hoje você merece uma recompensa. Olha aqui, um aperitivo. Agora vamos ver com que rapidez você leva a gente para casa para comer de verdade. Calma, Azteca. Está tudo bem. Calma, cachorrinho. As suas patas estão boas. Você vai ficar bem. Hum, está sem coleira e nem placa. Está legal, amiguinho. A gente vai limpar e alimentar você e depois procurar o seu dono. Mas que carinha engraçado. Ai, ele é uma gracinha. Olha só essa carinha. Oh, que coisinha fofa. É tão lindinho. Posso segurar ele, por favor, vai? Ele vai te molhar. Tudo bem, ele é tão lindo. Ei, e quanto a nós? Ai, que fofo. O Will checou por toda a cidade e com o Dr. Martin. E ninguém deu queixa de um filhotinho perdido. O camaradinha deve ter sido abandonado. É duro acreditar que alguém pode ser tão cruel e sem consideração. Ai, ele me beijou. É minha vez. Querem saber? Eu resolvi adotar o cachorrinho. Sério? Que nome você vai dar pra ele? Eu sei lá. Alguém tem alguma ideia? Com esse pelo limpo e arrepiado, ele parece um filhote de urso. Ele parece mesmo um filhote de urso. Eu já sei. Eu vou chamar ele de Cubby. Bailey, eu posso falar com você um minuto? Ah, claro. Você sabe muito bem como eu sempre quis um cãozinho. Mas só porque meu pai é o gerente das cocheiras, eu nunca pude ter um. Eu não sabia disso. Ele diz que um cachorro na Terra dos Cavalos é o bastante. O Cubby vai ficar aqui e também poderá ajudar a cuidar dele. Vocês têm que vê-lo lambendo a mole. O Bailey não entendeu. Eu não quero ajudar a criar o cachorro dele. Eu quero o meu próprio cachorro. É difícil não ficar com um pouco de inveja por causa do Cubby. Mas quando eu sinto inveja, eu tento fazer outras coisas que gosto. É? Como que? Ah, bom... Já sei. Amanhã vamos cavalgar numa trilha. E você pode escolher a trilha. Vai ser divertido. Você vai ver. Claro que vai. Ai, mãe. Que uma graça. Vem, amiguinho. Vamos arranjar um pouco de comida. Noi, Chepe. Pode emprestar isso? Obrigado, garoto. Pode comer aqui, Cubby. Só até a gente arranjar uma vasilha para filhotes. O Chepe não vai se importar. Você pode não se importar, mas eu me importaria. Ainda bem que foi a sua comida que ele levou. Está tudo bem. Eu posso dividir. Acho que já é hora de dizer olá. Tocar os narizes vai fazer o filhote se sentir bem-vindo por aqui. Como vai, meu filhotinho lindinho? Ai, você é um filhotinho fofinho. Ei, Cubby, conheça seu tio Chepe. Ah, bebê. Ai! Você está bem, Zoe? Pobre Cubby. Não tenha medo. Chepe, você tem que ter mais cuidado. Você assustou o Cubby e fez a Zoe cair. Pode ir para lá, porque assim você não vai mais assustar ele. Uma bola! Mas que legal! Sai para lá, que essa maçã é minha. Vai brincar lá fora, garoto. Aqui você vai acabar sendo pisoteado. E olha só a encrenca que você acabou metendo o Chepe. Eu não fiz de propósito, Sr. Cavalo. Eu fiquei com medo. Ele pareceu muito grande para mim. E eu pareço pequeno, é? Chepe, eu sinto muito ter metido você em encrenca. Você quer jogar bola? Claro, podemos jogar um pouquinho. Nossa, Chepe. Quem sabe você pode me ensinar alguns dos seus truques incríveis? Eu posso apostar que você farejando é o máximo. O truque é seguir o odor. Mantenha o nariz no chão e você achará o caminho. Obrigado, vou me lembrar disso. Já chega, garoto. Eu estou exausto. Ah, qual é, Chepe? A gente mal começou. Me mostra alguns dos seus truques legais. Tá, está bem. Apenas mais um. Veja isto. Oh, que dureza para minha velha coluna. Sem ninguém para brincar com você? Quando o Chepe era pequeno, ele também queria brincar o tempo todo. Agora vem, porque eu fiz uma boa cama no meu quarto. Igualzinha a que o Chepe tinha quando era pequeno. Uma cama? Lá dentro? O Cubby não é adorável. É igualzinho ao Sprinkle, meu cachorrinho de pelúcia. Cubby, olha você aí. Vamos fazer o nosso novo truque. Ele não é incrível. Ele deve ser o cãozinho mais esperto do mundo. O Bailey costumava dizer que eu era o cãozinho mais esperto do mundo. Eu queria que o Cubby fosse o meu filhote. Ei, Chepe, quer jogar bola de novo? Não, obrigado. Ah, vamos lá. Só mais um joguinho. Qual é a parte do não que você não entendeu? Não? Eu não entendi o não? Fala o que você quer dizer, Chepe. Isso é uma charada? Me deixe em paz. Chepe, mas o que deu em você? Isso serve para você também. Ótimo. Venha, Cubby. Vamos brincar. Quem precisa desse velho ranzinza? Parece que você foi mordido por aquele monstro de olho verde chamado ciúme. Esse vira-lata está tirando toda a atenção de você. O Bailey passa todo o tempo livre com ele. Você deve se sentir tão desprezado. Você tem razão. Me sinto mesmo. O Bailey não precisa mais de mim. Seria melhor para todos se eu fosse embora da Terra dos Cavalos. Chepe, espera! Agora não, Tini. Chepe, você não pode ir embora. A Terra dos Cavalos é o seu lar. Pois então, fique olhando. Toda essa festa que estão fazendo com o Cubby é porque ele é novo. É de você que a gente depende. Você é nossa família. Chepe, você não pode abandonar a gente. Por favor, não vá! Oh, Tini, por favor, pare de chorar. Promete que você vai ficar? Eu prometo que vou tentar, mas é só. Mas se as coisas não mudarem, vou embora daqui. Opa, desculpa, Button. Nossa, essa é a garota que vai tentar a medalha de ouro nas Olimpíadas? Adestramento tem a ver com paixão controlada. Deixar ela fluir em cada movimento. E eu não estou vendo muita paixão hoje. Você quer ver paixão? Tá legal, que tal isso? Você sabia que eu queria um cachorro e não podia ter. Agora você tem dois e eu não tenho nenhum. É tão injusto. Nossa, calma aí, Alma. Eu já tinha falado que a gente podia dividir o Cubby. E eu já tinha falado que não é a mesma coisa. Além disso, se você tivesse algum sentimento, ia notar o que está fazendo com o Chepe. Alma, do que você está falando? Olhe para ele. Não parece que o Chepe está muito feliz. Isso é porque você tem dois cachorros e está dando atenção só a um. Eu não tenho nenhum. E tenho tanta inveja que nem dá para aguentar. Alma, todo mundo sente inveja quando alguém tem alguma coisa que não temos. Isso é horrível. Mas se não lidamos com nossos sentimentos, fica bem pior. Eu senti inveja quando todos tinham um cavalo e eu não. Mas o Bailey me deixou ajudar com o Azteca e me senti melhor. Oh, que bom para você. Nesse caso, ajudar a tomar conta do Cubby é a melhor coisa. Toma. Vocês não entendem. Se for para ser a segunda opção, eu não quero. Nós entendemos bem isso. A Zoe e eu nunca aceitamos ser a segunda opção. A gente quer o que quer na hora que quer e nem um minuto depois. E nós odiamos ter que dividir. Principalmente uma com a outra. Vocês nunca viram o que é inveja até nos verem em ação. Nossa, quer saber? Somos mais parecidas do que pensávamos. Fique com a gente. Nós entendemos bem isso. Venha, vamos guardar os cavalos e cair fora daqui. O shopping nos chama. O chefe mal tocou a comida dele. Acha que ele está se sentindo bem? Como você acha que ele se sente? Esse vira-latinha roubou toda a alegria dele. Eu não fiz de propósito. Eu estou tão feliz por ter um novo lar. Eu só queria que todos ficassem felizes também. Há poucas chances disso. Você está brava porque a Alma foi com a Chloe e a Zoe? Pode apostar que eu estou. Era para a gente... O quê? Eu estou vendo o triplicado? Compramos uma jaqueta para a nossa nova melhor amiga para combinar com as nossas. Estamos arrasando. Vocês é que estão com inveja agora. O que foi? Você não gostou dela? Achei que tínhamos combinado de cavalgar na trilha uma hora atrás. Desculpa, eu esqueci. Estávamos tão ocupadas comprando. É claro, esqueça. Um passeio pela trilha é uma ótima ideia. Vem, Alma. Você, a Chloe e eu podemos ir. Vamos andando, Alma. Seu passeio pela trilha nos espera. É, vamos testar o nosso novo visual na trilha. Não acredito que compraram aquela jaqueta para ela. A Alma e eu vimos aquilo num catálogo e eu disse que queria uma. Agora eu é que estou com inveja. Você tem que falar com ela. Você sabe que ela está com inveja do Bailey. Talvez ela esteja descontando em você. Nem acredito na gentileza da Chloe e da Zoe em nos trazer essas maravilhosas maçãs frescas para dividir com nossa nova amiga, Button. Se conheço bem a Chloe e a Zoe, mais tarde vamos ter muito mais. Elas adoram estragar a gente com boa comida. Eu prefiro ser estragado com afeto. E, Button, eu não acredito que você se deixa comprar por uma tigela de maçãs. Bom, vocês podem dividir algumas das suas guloseimas. Parece que tem o suficiente por aí. Será que eu notei uma ponta de inveja? Dói quando uma amiga vira as costas para a gente. A gente só estava tentando dizer para ela dividir o Cubby com a gente. Mas para ela, dividir parece não ser uma opção. Ela está com muita inveja para perceber que só queremos ajudar. Isso está ficando tão interessante. Já está voando o pelo. O que você quer dizer, Angorá? As garotas não têm pelo. E pelo não voa. As penas sim voam. O que eu quero dizer é que não tem tido nada além de encrenca desde que você chegou aqui. Mas, mas, o que foi que eu fiz? Fez muita coisa. Recebeu toda a atenção e deixou todo mundo com ciúme. Agora todos estão aborrecidos. As garotas, os cavalos, eu. E olha só pro coitado do chef. Pobre velho chef. Não é mais importante, não é mais querido. Jogado fora é como o jornal de ontem. E é tudo culpa sua. Mas eu não queria ter feito... Adeus, Tini. Cubby, pra onde você vai? Eu sinto muito mesmo, chefe. Eu sou só encrenca pra todo mundo. Agora você pode ficar com o Bailey só pra você. Cubby, espere. O que foi, chefe? O que ele tá tentando dizer? Pessoal, alguém viu o Kambi? Eu tô procurando por toda parte. Então é isso que ele tá tentando dizer. O Cubby está perdido. Nós temos que encontrar o Kambi antes que anoiteça. Vamos sim, e bem rápido. Tem muito animal selvagem por aí procurando comida. Soubemos que o Kambi sumiu. Achei que não se importasse, já que ele não é seu. O chefe farejou o Kambi. Chloe e Zoe, vocês duas vão ficar aqui pro caso dele voltar. Se ele aparecer, vocês ligam pra gente. Alma, você vem com a Molly, com a Nana e comigo. Precisamos de mais olhos. Vamos lá, Azteca, siga o chefe. Ele vai achar o Kambi. Tá ventando forte. Bem-vindo, tempestade. Isso não é bom. O que foi, chefe? Tá tudo bem. Deixa eu ver a sua pátula. Você é um escoteiro, chefe. Sempre foi. É o coração da Terra dos Cavalos. Tenho muito orgulho de você. Você vai encontrar aquele filhote, chefe. Se existe um cachorro nesse lugar, quem pode farejá-lo é você. O que foi isso? O que é que eu faço agora? Eu estou perdido. Eu acho que ele perdeu a pista do Kambi. Mas ele vai achar de novo. Ele sempre acha. Vista isso, Molly. Valeu. Eu estou congelando. Mas é sua jaqueta nova. Eu não estou com frio. E de qualquer forma, eu gosto mais da minha antiga. Não tem problema. Pode ficar com essa. Tá bom. Obrigada. Ele achou a pista do Kambi de novo. O que foi aquilo? Eu podia jurar que vi alguma coisa se mexendo. Eu tenho que sair desse lugar. Para que lado eu vou? Já sei. O que o Shep faria? O truque é seguir o odor. Mantenha o nariz no chão e você achará o caminho. É isso. O Shep disse. Mantenha o seu nariz no chão e você encontrará um caminho. Mantenha o seu nariz no chão e você encontrará um caminho. O Shep disse. Fique longe dele. Kambi. Shep. Não se mexam. Estamos em maior número, então vamos para cima. Prontos? Preparados? Já? Sai daqui. Sai daqui. Pega a bola, garoto É isso aí, Shep Tá legal, Cub, olha e aprenda, tá bom? O Shep foi tão valente Ele tava pronto pra lutar sozinho com aquele enorme leão da montanha A gente tem tanta sorte de ter ele aqui Ele deve ter ficado muito ciumento com toda a atenção que o Cub estava recebendo Mas agora ele sabe que também é especial Ele me fez pensar em como a minha inveja estava acabando com o melhor de mim Ótimo, pelo menos aprendeu alguma coisa Eu decidi que se não posso ter exatamente o que quero Bom, dividir é a melhor coisa a fazer Como todos vocês disseram Seja um cão ou uma jaqueta Ou um cesto de maçãs Quando eu fico com inveja, eu tento lembrar o que aprendi na pré-escola Você recebe o que merece e não se aborrece Iuuu, esse não é mesmo o nosso lema Por que não estamos surpresas? Um gesto de gratidão É tudo o que precisamos aprender Mas que papozeira você tá dizendo agora? Bem, por exemplo, eu sou grato pelo meu novo amigo, o Cub E eu sou grata por ter minha comida E eu ficaria mais grata ainda se essa peste de canino odioso me deixasse em paz É importante lembrarmos de ser gratos pelo que temos Em vez de ficarmos com inveja do que nós não temos Se eu continuasse do jeito que eu estava, eu não teria aprendido nada Até mais Vem pra terra dos cavalos Vem, vem a cavalgar também Todos bons amigos vamos ser Pegue seu arreio e explora Vem conhecer Vem, vem pra terra dos cavalos Vem, pegue seu arreio e explora Vem conhecer